CVM propõe que influenciadores de mercado financeiro sejam mais transparentes sobre os seus conteúdos que são patrocinados. Entenda, agora no Cashless. A CVM está propondo que os influenciadores de mercado financeiro, principalmente dado que é CVM relacionados a investimentos, tenham que ser mais transparentes e deixar mais claro quando eles estão fazendo conteúdo patrocinado ou quando eles têm algum contrato, algum tipo de relacionamento com alguma empresa para poder fazer algum tipo de recomendação. Hoje em dia, acho que a gente já sabe que a maioria das pessoas, inclusive isso é um dado de um relatório feito até pela B3, se eu não me engano, de que a maioria das pessoas aprende ou pensa investimentos a partir de conteúdos no YouTube, no Instagram, redes sociais. E isso tem gerado um debate no Brasil, no mundo, a gente vai até falar disso mais para frente, mas um debate de que precisa ter algum tipo de regra, porque muitas vezes as pessoas ouvem o influenciador dar alguma dica ou fala alguma coisa ou ensina e fala sobre um produto de investimento específico e, na verdade, ele ou tem posição ou ele tem algum contrato com a empresa e a CVM está tentando de alguma forma regular isso para não ser mais uma terra de ninguém. Na verdade, até quando essas diretrizes passaram a existir para a TV, passaram a existir para conteúdo escrito, passaram para... Mas nas redes sociais ainda não tem exatamente um tipo de regra. Então a CVM está propondo que tenha essa obrigatoriedade de abrir para o público quando existir esse tipo de contrato para evitar, ainda mais que... Peguei aqui o dado. 73% dos investidores falam que se atualizam ou aprendem sobre investimentos no YouTube. Então existe essa movimentação do regulador para poder garantir transparência, para garantir que não vai ter assimetria de informação, para proteger o investidor, para proteger o público. Principalmente porque não só a maioria das pessoas está aprendendo sobre investimentos em redes sociais, mas porque o número de pessoas interessadas em aprender sobre investimentos aumentou muito. Então assim, a CVM, quando foi justificar a vontade de ter esse tipo de regra, argumentou que o número de pessoas físicas, investidor ou pessoa física no mercado brasileiro, cresceu muito nos últimos anos. Era mais ou menos 700 mil em 2019. Em 2022, ali em setembro, que é o último dado, eram 4 milhões e meio, então é um crescimento muito grande, muito rápido, de pessoas que estão se informando em um lugar que não tem regra nenhuma. Então a CVM agora resolveu puxar aqui e falar, não, vamos colocar um pouco de regra. E aí vale entender um pouquinho quais são as regras, por quê, quem já faz, enfim, tem muita coisa para falar sobre o assunto. Mas agora vai ter regra. Grande cenário aqui, você viu um pouco, você falou um pouco sobre o lado da demanda, o quanto as pessoas têm consumido isso, é bom falar um pouquinho também do lado da oferta. O que tem acontecido com esse mercado de influenciadores digitais? A gente está falando de 1, de 2, de 10, de milhões? Como é que está acontecendo? E tem um relatório muito legal, o FinFluence, que é publicado pela Ambima, que já começa a fazer um certo monitoramento do que está acontecendo no mercado de influenciadores. E, obviamente, eles estão se transformando em algo muito relevante, difusão de informação via mídias sociais e é algo que está pegando vários setores, o investimento não ia ser diferente. E o número de influenciadores, isso talvez um pouco pela mudança da metodologia de cálculo que foi utilizado pela Ambima, está crescendo bastante, de relatório para relatório. Você está olhando algo que saiu de terceira e a quarta, essa última edição do relatório, de 255 para 515. Então, com um grupo muito grande de publicações que correspondem, que são incluídos por meio de perfis, que dão mais de 1.200 perfis. Aí a gente está falando de Facebook, está falando de Twitter, YouTube, e o Facebook quebrado entre o próprio Facebook e o Instagram. Então, muitas publicações, milhares de publicações. O número que a gente tem aqui é 1.270 mil publicações no período. Então, muita, muita coisa. A gente começa a ver como é que esses seguidores estão começando a se acostumar com esse cenário. E aí você olha também que esse número específico de seguidores também está crescendo exponencialmente. Não é só esse número de pessoas que está declarando. Você está olhando para um cenário de 165 milhões de pessoas seguindo online. É óbvio que esse número não é absoluto, porque tem várias pessoas que seguem em diferentes plataformas, diferentes influenciadores. Então, tem uma certa duplicação nesse número, mas está crescendo demais. Então, talvez uma métrica mais interessante é você ver um pouco o quanto isso tem crescido crescido em termos de interações, curtidas, compartilhamentos. E esse crescimento também, nesse período de um ano, foi de mais de 10%. Então, o negócio está crescendo bastante. E a gente vendo também, mais uma vez, pelo lado da oferta, está crescendo para quem? Qual o perfil de plataforma? Talvez o mais relevante seja ainda o Twitter, mas ele tem perdido a representatividade no total dessas publicações. E as outras três mídias, o Facebook sendo responsável por duas, tem crescido nesse quesito de representatividade. E aí, diferente de como eles funcionam. O Facebook, de uma forma geral, mais focado em compartilhamento de links para blogs, para notícias, falando sobre investimentos. E o YouTube mais em vídeos analíticos, que aí você tem, como consequência, um engajamento maior do YouTube do que você tem nas outras mídias. Logicamente, você está falando de vídeos no YouTube que são mais bem produzidos, tem um roteiro estabelecido, não é só uma informação que está sendo compartilhada. E aí, também, como uma informação relevante, é você começar a enxergar o quanto esses influenciadores são parceiros de instituições financeiras mais tradicionais, várias das quais, inclusive, estão vinculadas à Anbima. E isso também está crescendo, pelo menos em relação ao relatório anterior. Então, o que você vê na prática é que, para talvez contrapor um pouco essa preocupação da CVM, que é válida, qual é o tipo de informação que está chegando no consumidor brasileiro, no investidor brasileiro, ele é, como você disse, um primeiro caminho, talvez, para o leigo ter acesso a esse perfil de informação. Porque ele é um caminho barato, em tese, você está recebendo essas informações de graça. E, a partir disso, você tem um primeiro contato com a educação financeira com relação a investimentos. Obviamente, tem várias preocupações relacionadas ao quanto essas informações estão sendo prestadas da forma correta, o viés delas, o grau de comprometimento que, eventualmente, você pode ter. Mas, o fato concreto é que, talvez, é o primeiro ponto de toque entre o investidor brasileiro e a informação sobre a educação financeira para investimentos. É, e acho que não é uma preocupação só do Brasil. Inclusive, aqui, a gente tem esse diferencial de que não tinha tanto investidor. Está crescendo muito rápido o número de investidores no Brasil. A gente não sabe, mas, talvez, até porque está com mais facilidade de informação. Mas, existe essa preocupação com a qualidade da informação, né? Inclusive, assim, a gente não fala de investimento aqui, mas, se pessoas que vêm a gente podem ver sobre investimento também, pode ser a forma, justamente, que elas têm contato. Está no YouTube, está ali fácil acesso. Mas, o mundo inteiro está preocupado com isso. Então, a gente vê, né, alguns... Principalmente com essa questão ali do conteúdo da pessoa que tem parceria, o influenciador que tem parceria com uma instituição financeira e está recomendando alguma coisa, está analisando alguma coisa. E aí, a gente vê, normalmente, a gente vai, quando vai falar de... Casos assim, né? A gente nem usa tanto exemplo dos Estados Unidos. Às vezes, eles demoram mais para se movimentar nesse tipo de direção. Mas, nesse caso específico, vários dos exemplos de ações tomadas contra influenciadores que não estão divulgando que têm essas parcerias, são dos Estados Unidos. Não exatamente via regulação, via mais processos mesmo, mas eles estão ali pegando bem, bem forte nesse tipo de comportamento. Então, assim, um caso muito famoso que está... Acho que saiu na mídia várias vezes até. O primeiro foi um da Kim Kardashian que foi multada pesadamente por divulgar... Fazer uma promoção de um investimento em criptomoeda sem falar que, na verdade, ela tinha sido contratada por uma empresa, por uma empresa responsável para fazer esse tipo de divulgação. Então, ela foi... Teve um processo. Ela foi multada pela FTC. E depois, a gente falou aqui, tem vídeo, tem link, vão colocar se vocês não souberem o que foi. Mas, quando teve o caso ali da falência da FTX, está tendo agora um processo de novo nos Estados Unidos, uma ação coletiva, alegando que vários youtubers de finanças conhecidos, grandes e influenciadores e até famosos, o Tom Brady, né? Que aqui a gente chama de ex-marido da Gisele Bündchen. Também envolvido ali no caso de todos terem promovido a FTX de alguma forma sem serem transparentes sobre qual relação eles tinham com a FTX. Então, assim, esse processo, no caso, ainda está andando. Esse não tem o resultado. Então, a gente não sabe se realmente eles vão ser responsabilizados. Mas, do ponto de vista de responsabilização, a Kim Kardashian já foi, já teve que pagar a multa. Mas, acho que a mensagem aqui é que os Estados Unidos estão meio que nessa missão de vamos responsabilizar os influenciadores que não estão sendo transparentes com relação ao conteúdo patrocinado. E aí, quando a gente olha para o lado de quem tem regulação de fato, a gente fala aqui, já falou várias vezes, a gente gosta de falar do caso de Singapura quando se trata de regulação financeira, porque eles acabam sendo referência para o mundo inteiro. E, especificamente para a cripto, que foi quando deu muitas confusões nos Estados Unidos, por exemplo, eles chegaram a proibir o envolvimento em marketing ou publicidade de certos serviços. Em áreas públicas, em anúncios, em sites, eles estão, assim, se preocupando, botando ali diretrizes e regulamentos até rígidos, né? De não poder ter publicidade, de não poder ter marketing. É um caminho bem diferente do que os Estados Unidos estão seguindo, do que o próprio Brasil está seguindo, né? O que a CVM está falando só é de tornar mais transparente, não teria problema fazer, mas tem que falar, o investidor tem que saber que ele está ouvindo isso e a pessoa recebeu para falar aquilo. Mas fato é que o mundo, e aí acho que até não só investimentos, até um pouco mais para cripto, existe uma tensão especial em cripto por causa dos problemas que aconteceram recentemente no setor. Mas investimentos, de forma geral, o mundo está preocupado com garantir que as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo não sejam prejudicadas pela falta de informação de que esse influenciador está recebendo para falar aquilo. Essa preocupação, ela é super ampla, né? De que maneira você vai dar transparência? Isso tem a ver um pouco até com algumas das conclusões que a gente tem visto também nos relatórios que a gente falou. Primeiro que tem uma desconexão, né? Agora a gente está vendo aqui no Brasil, né? porque a Selic aumentou bastante, em tese o que está... O que pegaria mais agora, por exemplo, seria investimento de renda fixa, tesouro direto. E o que você vê, na verdade, é alguma desconexão com isso em relação aos influenciadores, que eles continuam falando sobre renda variável e, em particular, sobre cripto, né? Então é engraçado você ver que existe uma temática preferencial também dos influenciadores e essa temática preferencial chama a atenção dos reguladores e estão estimulando legislações. Não é só sobre cripto. Acho que cripto talvez seja o que chamou mais atenção no curto prazo por conta da oscilação e talvez a gente está chegando no fim aí do inverno cripto, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui. Mas em termos de regulação você vê, por exemplo, Singapura proibiu publicidade. Então você tem cenários relevantes que aconteceram no último tempo em termos de evolução legislativa. Mas o básico que tem acontecido, assim, eu acho que ele se divide em dois. Tem um lado em relação à transparência das informações, um pouco o que você disse, né, pra ele verificar, pra transmitir pra quem está ouvindo aquela informação o grau de eventual conflito que pode ter naquela transferência de informações. E tem um outro lado que também é interessante que é o seguinte, né? A profissão de consultor financeiro é uma profissão regulada. Então você tem que ver se e particularmente, né, o que se viu na grande maioria dos lugares é que os influencers eles não têm esse registro, não têm essa licença específica que é necessária pra ser um consultor financeiro. Parte do que você vê hoje em dia é uma certa tentativa de você começar a quebrar um pouco esses perfis de obrigação, né? Começar a dar, inclusive, treinamento pros influencers pra saber o que eles podem divulgar de informação que não constitua um conselho. Então você tem vários lados dessa história, né? Você tem um lado que tá focado em você conseguir dar mais transparência, qual o perfil da informação que você precisa divulgar pro consumidor quando você tá dando um conselho e você também tem que separar um pouco o joio do trigo, né? O que de fato constitui um conselho e o que não constitui esse conselho. Então a gente tá vendo isso, por exemplo, a Índia tá muito... agora tem uma expectativa de legislação muito indo nessa direção, né? Pra ir além do que é o conteúdo patrocinado, né? Porque talvez os casos que você mencionou lá de fora daqui em Kardashian, né? Agora do Tom Brady ou de qualquer outras grandes celebridades que de alguma maneira promovem ou promoveram criptomoedas, mas mais do que isso é você começar a ver qual é o limite do que alguém que tá envolvido com não só criptomoedas, mas qualquer perfil de investimento pode passar de informação sem ser um conselho. Porque se ficar constituído que é um conselho, aí você vai necessariamente entrar numa regulação e não importa qual é a mídia que você vai estar promovendo essa informação. Se é uma mídia presencial... Se você tá fazendo essa informação, transmitindo essa informação de maneira presencial ou se você tá colocando ela dentro de uma mídia social. O fato concreto é que pra você dar conselho você precisa ter um registro, tem provas a serem feitas, tem regulações que tratam do que você pode e o que você não pode fazer e consequências pra eventuais problemas que você possa ter causado caso o conselho teu esteja fora daquele perfil de regulação. Então, na prática, você tá vendo não só uma ideia de transparência de informação, mas também de delimitação do perfil da informação que você pode dar pra você não incorrer numa violação funcional onde você não ter o registro específico pra ser um consultor de investimento. É, e no final das contas a CVM tá fazendo isso ali junto com a Ambina, tá existindo uma preocupação de garantir que as pessoas possam continuar tendo esse acesso fácil à informação, mas que ele não seja prejudicial pro investidor. Então, no final das contas a gente vai ter que ver como que a CVM vai avançar com isso, ainda vai passar por audiência pública, não tá certo todas as regras possíveis, a gente não... A CVM não sabe ainda qual vai ser certinho o delimitador, mas isso vai acontecer pras pessoas que consomem conteúdo sobre investimento no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer rede social ficarem mais protegidas e a gente vai acompanhar. Então, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Fica aqui, gente. Valeu!